Olha o vantagem! Rapaz, eu tô roubando o dito meu, né? Rapaz, eu tô roubando o dito meu, né? A do santo? Misericórdia! Ó, tá filmando, mãe, tá filmando, mas tá no YouTube! É o meu! Eu vou tomar no caneco de quem? Do seu! Não, quem trouxe caneco pra tu? Ei, eu vou tomar no caneco dele! Bota o louro, bota o louro, bota o louro, bota o louro! Obrigado! Vai mandar, vai mandar! Eu me chamo Marinho Silva da Fala Brandão Macia! Piso na água, não talde, na folha seca, não chia! Sou amansador de burro bravo, derrubador de nuvia E quem botar em mim, vai perder o amor da família! Segura! 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 Boa fechou!